Por que a maioria dos times não gostam do Palmeiras? Por que a maioria dos times não gostam do Palmeiras? Vou lhe explicar, Natal, pode ter certeza. É, Natal, muito bem perguntado. Vou responder pra você e pra todos vocês que estão me vendo aí. Gente, por que os nossos adversários não gostam de nós? Não gostam do Palmeiras, né? São muitos, só que tem um que gosta, eu diria que menos ainda. Se é que você não entende. Gente, não gostam do Palmeiras pelo fato que o Palmeiras tem Mundial, sim. E eles sabem disso. É só ir nos arquivos da FIFA que lá tá explicado titim por titim. 51 não é pinga, é o título do Palmeiras e eles sabem disso. Eles não gostam do Palmeiras porque na era dos pontos corridos o Palmeiras já tem 4. Só na era dos pontos corridos é quem mais tem brasileiros, ok? E no geral são uma dúzia de títulos. Mas eles não querem acreditar, querem dizer que é apenas 8 ou é 9, que mesmo assim teria bem mais do que os demais. Eles não gostam do time do Palmeiras porque o Palmeiras tem a sua casa própria. E que casa? A Arena do Palmeiras, o Allianz Parra, rapaz, é muito melhor do que a maioria. Tem uma tremenda de uma casa e já estão falando que vai ter uma ainda maior e melhor, ok? Eles não gostam do time do Palmeiras porque o Palmeiras tem o melhor treinador que já pisou em terra brasileira. O melhor de todos. Abel Ferreira já vai ganhando 8 títulos em apenas 3 anos. Entre esses é 2 Libertadores, eu acho que 2 Brasileiros, não é? Então, eles não gostam do Palmeiras por causa dessas peculiaridades aí que eu nem sei dizer o nome, não é? Eles não gostam do time do Palmeiras porque como a rivalidade é gigante entre Rio e São Paulo, São Paulo e Rio tem essa rivalidade, vocês sabem disso. E o maior time de São Paulo, na atualidade de hoje, que futebol é momento, e o maior time do Rio de Janeiro também atualmente hoje, fizeram o maior jogo da história. Na minha opinião, isso é opinião minha, não é? Que foi na disputa lá no jogo pela Libertadores, quando jogaram os dois. O time do Rio de Janeiro estava a duzentas e tantas partidas que não perdia uma para o time do Palmeiras. E o Palmeiras vinha sendo muito humilhado por causa daquilo lá, de não vir ganhando daquele time do Rio de Janeiro. E o time de São Paulo, o Palmeiras, o do Rio é o Flamengo, e com aquele vacilo grande do Andréas, lembram que Davidson foi lá e fez aquele gol já na prorrogação? Então pronto. O jogo mais importante de todos entre essas duas grandes equipes foi o Palmeiras, que levou a melhor por essas e outras que eles não gostam do Palmeiras, que os times adversários não gostam do time do Palmeiras e ainda tem mais. De torcida jovem, essas pequenininhas, criancinhas, foi feita pesquisa recente e uma das mais crescentes é a do Palmeiras por causa dos seus muitos títulos. Eles não gostam do Palmeiras porque o Palmeiras tem avião luxuoso para levar para tudo quanto é canto e o Palmeiras é magnífico, o Palmeiras é genial, por isso que eles não gostam do Palmeiras. Estamos juntos?